Oi pessoal, é feito de que está começando o desafio de hoje? É essa marca aqui de viagem da Ciclo. Será que você descobre? É feita de que? Gente, olha que bacana. A Ciclo é uma marca com cêntica, através do upcycle, reaproveitamento de materiais, ela evita que materiais que iriam direto pro lixo, sabe, descartado indevidamente, não tenham mais utilidade, não tenham mais uma nova funcionalidade. Mas e aí? É feita de que? Você falou guarda-sol? É isso mesmo, gente. Essa marca de viagem única, durável, com essa qualidade linda e impermeável, gente, ela foi produzida com guarda-sol retirado das praias do Rio de Janeiro. Quer saber mais sobre a Ciclo? Tá aqui o Instagram, o site, acesse e veja outros produtos muito bacanas que eles produzem. Eu fico por aqui, carnaval tá chegando, semana que vem tem mais. Fui, tchau!